Um hospital realizou um concurso oferecendo vagas para os cargos de técnico em enfermagem e de administração hospitalar. Escreveram-se 120 candidatos, sendo que o número de mulheres foi o dobro do número de homens. O quadro incompleto a seguir mostra os números de candidatos aos dois cargos. O número total de candidatos para técnico em enfermagem era de... Bom, galera, questão tranquila. Ele diz que o número de mulheres é o dobro de homens. Então, você vem aqui, homens você chama de x, mulheres 2x, está vendo? O número de mulheres foi o dobro do número de homens. Só que, somando homens e mulheres, nós teremos 120 candidatos. Então, homens mais mulheres é igual a 120. Agora, você substitui. Onde tiver homens, você coloca x. Onde tiver mulheres, você coloca 2x. Está vendo? Homens x, mulheres 2x. Aí, você faz a operação matemática. x mais 2x é igual a 120. 3x é igual a 120. x é igual a 40. Aí, agora, você vem aqui em cada um e substitui para saber o número de homens e mulheres. Homens terá o total de 40. E mulheres, 80. Tranquilo. Com isso, agora, a gente vai para a parte da questão. Ele quer aqui, ó. Técnico em enfermagem. Estamos nessa coluna daqui, está vendo? Observe que nós sabemos que temos 80 mulheres. Como 35 estão em administração hospitalar, quantas sobrarão para trabalharem na função de técnicas em enfermagem? 80, que é o nosso total de 80, que é o nosso total de mulheres, menos 35, que estão em administração hospitalar. Logo, 45 mulheres serão técnicas em enfermagem. Você vai lá e coloca 45. Agora, basta somar 12 homens mais 45 mulheres, está vendo? Você vai somar essa coluna daqui, técnicas em enfermagem. Já foi. Já foi. Alternativa à letra A. Questão tranquila. Espero que tenham gostado. Se inscreva e deixe o like. Grande abraço. Até a próxima.